Alô, compadre, alô, compadre, compadre Jota Bino e compadre Juscelino e o compadre Thaylson na sanfona Vai cantar bonito pra vocês, vamos lá! Tanto tempo te amando, tudo foi modificando, não consigo entender Eu que fiz você feliz, tudo sempre do seu jeito, eu não queria te perder E o tempo foi passando, esse amor foi acabando, mesmo assim estamos juntos Hoje que tudo acabou, nada resta desse amor, oh meu Deus eu me pergunto Tchau!